Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como converter de coordenadas planas no AutoCAD, geralmente UTM, para coordenadas geográficas, que seria latitude e longitude. O AutoCAD não tem esse recurso nativo, o AutoCAD normal, então para fazer isso a gente precisa usar um programa SIG, que é um sistema de informações geográficas, como o ArcGIS ou o QGIS, aqui como exemplo eu vou usar o QGIS, que é gratuito. Então aqui eu tenho algumas ruas mostrando a curva de nível em laranja, e aqui em azul são redes de água potável, e em vermelho são redes de esgoto, redes públicas. Então imagina a seguinte situação, eu quero saber quanto que é a coordenada de cada extremidade de redes de água e esgoto, em coordenadas geográficas. Ou por exemplo, eu precisaria saber qual que é a coordenada geográfica de uma esquina, ou até mesmo por exemplo aqui, num posto de inspeção, embora não esteja representado aqui, num posto de visita. Então eu preciso saber as coordenadas geográficas por algum motivo, seja porque o órgão público exige, ou porque, enfim, por algum motivo você precisa ter a coordenada geográfica. Então o que a gente tem que fazer? Vamos lá, primeira coisa, você vai abrir aqui o seu QGIS, que é um programa gratuito, e aí você vai inserir esse arquivo DWG no QGIS, só que você vai inserir no formato DXF. Então você vai vir aqui, vai dar o salvar como, vai vir aqui no A, salvar como, e aqui na janela, você vai escolher aqui, AutoCAD 2010 DXF. Tá? Aí você vai salvar aqui como, água e esgoto, tá? Na coordenada UTM, tá bom? Poderia ser o contrário também, você poderia ter um arquivo em coordenada geográfica e converter para UTM, coordenada plana, tá? Então aqui, UTM, tá? Vou salvar. Salvei, vem aqui no QGIS, tá ok? Vem aqui no QGIS, e eu venho aqui, ó, clico nesse botão aqui, ó, gerenciador de fontes. Lembrando que eu estou usando a versão 3.10, tá? Do QGIS. Eu venho aqui e clico no gerenciador de fontes, vai abrir essa janela, eu venho aqui em vetor, né? Vetor são elementos de linhas, rasters são imagens. Então aqui eu venho aqui em vetor, aqui em base de vetores eu clico no botão de reticências, e aqui, ó, eu vou filtrar o formato do arquivo. Então eu vou escolher o formato AutoCAD DXF. Lembrando, qual que é a diferença entre o DXF e o DWG? O DWG é um formato oficial, né, particular da Autodesk. O DXF seria o formato genérico, né, pra você fazer a interface com outros softwares, tá? Então eu vou escolher aqui o formato DXF, vai aparecer aqui a água e esgoto e vou abrir. Aí eu venho aqui, clico no botão adicionar. O que que vai acontecer, ó, o QGIS, quando você importa um arquivo DWG ou DXF, o QGIS, ele tem alguns problemas. Quais são? Ele não vai entender alguns elementos do AutoCAD, como por exemplo, o texto. O texto aqui ele vai entender somente como um ponto, tá? Bloco atributado, o hachura, tem coisas que podem serem descaracterizadas. Então eu vou escolher aqui no caso só, vou escolher os dois pra vocês verem como exemplo, tá? Vou dar um OK. E aí eu venho aqui, ó, adicionar. Dá um OK, né, ele vai, na verdade ele já adicionou aqui, ó. Então vejam, eu perdi aqui todas as camadas e o que era texto, nome de rua, virou um ponto, tá? Mas assim, o que me interessa aqui é fazer o quê? É converter. Então o próximo passo é vir aqui, ó, eu vou escolher as linhas, tá? Me interessam as linhas. Os pontos eu vou remover, que não me interessa. Aí as linhas. Eu venho aqui, ó, em vetor, tá vendo aqui, ó, vetor. Aí eu venho aqui, ó, gerenciar dados. Eu venho aqui, ó, em reprojetar camada, tá vendo aqui, ó. Reprojetar camada, tá? Reprojetar camada, certo? Aí aqui, o que que eu faço? Eu vou exportar como... Eu vou atribuir a coordenada original dele, o formato shapefile. Então eu vou atribuir o Datum, o Cirgas2000, que geralmente é de um levantamento topográfico. Nesse caso aqui, o DWG, eu sei que ele está no Datum oficial, que é o Cirgas2000, o TM23. Então eu venho aqui, CRC, que é o Datum. Eu clico aqui, ó, no botão de selecionar Datum, selecionar CRC, sistema regional de coordenadas. E aqui, ó, o que que eu faço? No filtro aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e digitar Cirgas, tá? Vai ter um código, Cirgas. Aí aqui, ó, se eu habilitar, eu tenho dois sistemas de coordenadas. Sistema de coordenadas geográficas. Eu preciso atribuir... Veja, eu não estou convertendo, eu estou atribuindo a coordenada original, que o programa precisa saber. Eu venho aqui, ó, sistema projetado, que é o TM, tá? Então aqui eu procuro Cirgas, tá? Olha aqui, ó, Cirgas. Eu sei que é o Cirgas UTM23S, tá? É esse código aqui, ó, 31983. Dou um OK. E aqui, ó, reprojetado. Então eu vou salvar o arquivo shapefile, ó. Salvar no arquivo. Vou salvar na pasta água. Água. Esgoto, tá? Não vou abrir no mesmo arquivo, não vou abrir e vou executar. Ó, carregou com sucesso. Aí eu venho aqui, ó, zero. Clico no botão novo, projeto novo. Não, salvo. Venho aqui de novo e adiciono. Venho aqui, ó, gerenciador de fontes. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em vetor. Clico aqui no botão de reticências. Só que aqui eu vou filtrar para shapefile, tá? Shapefile. Água e esgoto. Abrir. E adicionar. Dou um close. Olha que interessante, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Se eu clicar aqui nesse botão, é o sistema de coordenadas CIRGAS2000. E aqui estão as coordenadas planas. Se eu clicar com o botão direito em propriedades, e vir aqui em informação, ele vai falar para mim, ó. Sistema de coordenadas, ó. CIRGAS. Por que eu tive que fazer esse processo? Porque o arquivo DXF, ele não tem sistema de coordenadas atribuído. Ele não tem. Para você fazer isso, você tem que usar um formato de arquivo específico para análise espacial. Específico para geoprocessamento, que é o shapefile. Poderia ser o geopackage, outro formato, mas você tem que fazer isso. Agora, o que eu faço? Eu faço o processo inverso, né? Ao contrário. Eu tenho um shapefile em formato... Em formato... SIRGAS2000, né? Em UTM. Eu vou exportar novamente como DXF, só que agora escolhendo coordenada geográfica. Então, eu venho aqui. Clico com o botão direito. Exportar. Salvar feições como... Tá? Aí, aqui, ó. Aqui que está o segredo. Formato. Eu quero autocado DXF. CRC. Aqui, ó. Eu venho aqui de novo. Clico aqui. E aqui, ó. Eu escrevo SIRGAS, tá? SIRGAS2000, tá? Aí, aqui, ó. O que eu faço? Eu filtro aqui, ó. Eu quero o sistema de coordenadas geográficas. Latitude e longitude, ó. Então, eu tenho esses dois, ó. Eu vou usar esse aqui. 4674. Que é o mais comum. Dou um OK. E aqui, ó. Não adiciono. Desabilito. E dou... Salvo o nome do arquivo, né? Salvo o nome do arquivo. Então, eu vou salvar como... Água. Água. E esgoto. Lat long. Latitude e longitude. Dou um salvar. E dou um OK. Beleza, tá? Fecho o QGIS. Não vou usar mais. E agora, eu vou abrir os dois programas, ó. Esse aqui, eu vou fechar. Quer dizer, esse aqui é o DXF. Eu vou abrir o que eu acabei de exportar. Que é o... É... Lat long. Eu venho aqui, ó. No abrir. E escolho... Aqui tá no formato do WG. Eu escolho no formato do DXF, ó. Lat long. Clico duas vezes com a rodinha. E olha só que interessante, ó. Aqui embaixo, ó. Olha as coordenadas. Se eu der o comando ID... Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o comando ID. Só pra vocês verem aqui, ó. Comando ID. Ó. Vou habilitar aqui a opção de... Dynamic Input. Olha que interessante, pessoal. Eu sei que aqui é uma rede de esgoto. Se eu clicar aqui, ó. Olha o valor que ele me dá, ó. X, né? Que é a longitude. Menos 46,54 graus. A gente sabe que o menos quer dizer o quê? Lado oeste, né? W, east. E o Y é o norte. Seria a latitude. X é a longitude. Y é a latitude. Menos 23 quer dizer... Menos hemisfério sul, né? Então, coordenada 23,71 graus. Tá bom? Lembrando que no AutoCAD só é possível trabalhar com coordenadas geográficas decimais. Formato graus, minutos e segundos não é possível. Porque aí a gente tá trabalhando com coordenadas polares. Tá? AutoCAD é plano cartesiano. Tá bom? Agora, um cuidado, né? A gente tem que tomar um cuidado, né? Com um detalhe muito importante. Quando você faz essa projeção, essa transformação, você está deformando automaticamente o seu desenho, a sua geometria, tá? Então, o que acontece? Se por acaso você tentar alinhar esse formato aqui em UTM, né? Teóricamente, eles parecem estar na mesma posição, né? Tem uma similaridade visual muito parecida. Só que na verdade não, tá? Se eu vier aqui, ó. Eles são muito semelhantes, só que eles têm uma distorção. Existe uma distorção. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Em View, tá? View. Vertical. Ó. E paredar os dois desenhos verticalmente. Minimizo aqui e vem de novo. Tá? Então, aqui eu vou centralizar. Ó. Parece que não tem deformação, né? Mas tem, tá? Então, se você pegar esse desenho que está no UTM, jogar aqui e tentar dar o align, né? Escalonando, vai ter deformação. Não vai encaixar perfeitamente. A sobreposição não vai bater, tá bom? Vai ter deformação. Por que vai ter deformação? Porque a coordenada geográfica, ela leva em consideração a curvatura terrestre. Então, você embute essa deformação na... 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 Como posso dizer? Na transformação geodésica, né? De um sistema de coordenadas para outro. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? O que eu recomendo? Né? Se você tem um... Quando você faz isso, nessa opção que eu estou dando nesse vídeo, você perde o texto. Né? Você perde. Então, o que dá para fazer? Né? O seu arquivo... Se você estiver entregando, trabalhando com o arquivo, você está trabalhando em coordenadas UTM. Só que a indicação aqui, as linhas de chamada, os textos, você coloca como coordenada geográfica, decimal. Usando como referência esse arquivo aqui, como apoio. Entenderam? Como apoio. Por exemplo, aí sim você vai pela similaridade, né? Olha só. Eu sei que, por exemplo, aqui, ó. Em azul. Né? Aqui, por exemplo, ó. Essa... Ó. Essas duas redes são essas aqui. Tá? Então, eu sei que essa rede aqui é esgoto. Que é essa daqui. Então, eu posso dar o comando ID aqui, ó. ID. Tá? E aí eu anoto, né? Ou copio e colo no Excel. Tá? E aí eu jogo para cá. Tá? É um pouco mais trabalhoso do que a primeira opção do outro vídeo. Do Civil, que ele já vai marcando de forma automática. Mas isso é para quem tem o Civil 3D instalado. Quem não tem, precisa fazer dessa forma. Tá? Você tem que pegar o comando ID no arquivo de coordenadas decimal original. Anota no Excel, copia e cola. E joga aqui nesse. A não ser que você tenha que retrabalhar, né? As cores aqui. Mas eu acho que isso não é uma opção válida. Tá? Eu encerraria o vídeo aqui. Tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que existe essa deformação. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse desenho. Que está em coordenada TM. Tá? Que é original, colorido. Eu vou dar um CTRL C. E eu vou colar ele aqui, ó. Tá? Eu vou colar ele aqui. Tá bom? Eu vou colar ele aqui. Em qualquer lugar. Tá bom? Vou fechar esse arquivo. Não me interessa mais. E eu vou maximizar esse arquivo aqui. Tá? Então, veja só. Eu tenho aqui a seguinte situação. Ó. Eu tenho aqui o arquivo em coordenada UTM. Tá certo? Ou seja, ele está muito maior, né? Está aqui. Não está mais referenciado. E aqui, pequenininho, ó. Eu tenho em coordenada geográfica. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a tela em duas viewports. Tá? Eu venho aqui em view. Viewport. Duas. Tá? Desse lado aqui, eu vou deixar o arquivo em coordenada geográfica. E aqui, eu vou deixar em coordenada UTM. Coordenada plana. Tá? O que eu vou fazer? A partir do comando align, eu vou fazer uma transformação linear. Tentando ajustar o desenho, a geometria na coordenada UTM. Referenciada na geometria da coordenada plana. Tá? Teoricamente, vai encaixar perfeitamente. Mas não. Olha só. Olha como tem distorção. Eu vou pegar. Vou dar o comando align, né? Para quem não conhece, o comando align, ele move, gira e escalona o desenho. Align. Tá? Seleciono tudo. Beleza? E vou pegar o primeiro ponto em comum. Então, eu vou pegar... Vou até usar aquele macete que é nas extremidades para distribuir o erro. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar nessa quina aqui. Tá vendo? Nessa quina aqui. Venho para cá. Dou um zoom aqui. Eu sei que é essa quina aqui. Aí, eu volto. Pego o segundo ponto. O segundo ponto eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Venho para cá. Eu sei que é esse ponto. Pronto. Dou um enter. Aí, ele pergunta. Você quer escalonar? Sim. Né? Yes. Tá? Yes. E dou um enter. Olha o que vai acontecer. Ele ajustou. Mas, vejam só. Não encaixou perfeitamente. Teve uma distorção. Tá vendo aqui, ó. Por quê? Por causa da curvatura terrestre. Tá? Não fica perfeito. Tá bom? Então, se você pegar esse desenho que está em coordenado do TM e jogar, referenciar pela geometria plana, vai ter distorção. Tá? Vai estar errado. Você tem que usar o que está original. Tá bom? Não pode. Você vai estar pegando a coordenada errada. Tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.